Olá, chuchus, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fabi. E te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aí com quem você sabe que gosta desse conteúdo, sabe? Perfumes, cuidados com cabelo, cuidados diários, tá bom? Trago para vocês hoje um vídeo de usados da semana, duas semanas, tá? Esses usados aqui. Confesso que não tem tanta coisa assim não, para ser duas semanas não tem muita coisa, até mesmo porque eu repeti algumas vezes que eu estou testando, né? Tem muita novidade aqui que chegou aqui no canal, então eu estou testando, preparando resenha para vocês das novidades que chegaram aqui, então acabei repetindo muitos e não tenho tantos usados não, mas assim, tá até ok, tá? Vamos lá, para o vídeo não ficar longo, vou começar com meus produtos de banho, tá? Vou começar pelos produtos de cabelo, que essa semana aí, essas duas últimas semanas eu mudei, ó. Usei esse kit, o kit, tá? O shampoo mais a máscara, esse da linha quimicamente danificado, iluminado de natura, então shampoo reestruturante e essa máscara aqui tá até meio molhadinha, também quimicamente danificado, tá? Confesso para vocês que a gente usa uma vez, sabe aquelas amostrinhas que vem, que você experimenta uma vez e acho que aquilo ali não funciona para a gente conhecer o produto, né? Esse aqui chegou aqui para mim, eu usei uma vez e não dei muito ibope, não dei muito importância, até porque uma única usada no cabelo, nesse produto, você não vê o real efeito dele nos seus cabelos, não é mesmo? Então eu usei de acordo com o que está mandando aqui atrás no modo de uso, né? Que a natura põe aqui como você tem que usar, então eu usei exatamente como mandou aqui, eu percebi assim, assim, não vou falar muito aqui para vocês não, vou falar assim que eu gostei dessa experiência e que estou preparando um vídeo para falar mais sobre esse produtinho aqui, tá? Estou devendo essa resenha faz muito tempo, não é mais novidade, né? Mas ainda assim eu vou fazer essa resenha porque eu acho que vale a pena deixar essa dica aí para vocês, tá? Usei o shampoo, a máscara e usei esse finalizador aqui, ó, que não é da mesma linha, quando eu fui comprar esse kit, não encontrei o finalizador da mesma linha, então peguei esse aqui, ó, que é também da linha Lumina, porém, é para cabelos secos, que ele é um creme de pentear selador de cutícula, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu não costumo usar condicionador, eu prefiro pular essa etapa do cabelo, então eu sempre procuro finalizador que já faz essa parte aí de finalizar, de fechar as cutículas, tá? Então, estou preparando um vídeo para vocês sobre esse produto aí, tá bom? Vamos continuar. De banho também, usei esse óleo aqui, ó, que estava sumidinho aqui no canal, né? Quem acompanha aí sabe que em todos os vídeos esse óleo aqui de natura aparecia e ele ficou meio sumido depois que, é, fiquei sabendo que não é indicado, né, assisti, assisti não, foi até no Instagram de uma linda. Ela compartilhou a experiência dela, eu vou deixar passando para vocês aí o nome dela e o Instagram, porque eu confundo, é o canal, é o nome dela com uma outra linda. Então, para eu não confundir, porque eu não tenho certeza, eu vou deixar passando para vocês. Ela falou a experiência dela com esse produtinho aqui, que entupiu, né, e aí ela deu uma maneirada no uso e eu fiquei assim, então, por eu usar tanto esse produto, eu fiquei assim, um pouco assim, não vi nenhuma reação na minha pele, mas eu fiquei assim, surpresa que eu não imaginava, eu achava que esse produto seria mais, como aqui em Manaus é muito quente e assim, tem dias que eu não aguento usar hidratante no corpo pelo calor, pelo, né, por estar muito quente, temperaturas muito altas. Então, no banho, eu acho que facilita o meu dia, porque eu posso usar, tirar o excesso e manter a hidratação da pele, né, sem me sentir incomodada, pegajosa. Então, peguei ele de volta para estar utilizando, até porque eu não tive nenhuma reação, isso é muito de pele para pele. Mas não vou usar como eu usava antigamente em todo banho, vou dar uma intercalada aí com o hidratante e na semana, uma vez ou duas na semana, estar usando esse óleo aqui novamente, porque ele é muito bom e é baratinho, né? Comprei na promoção, sempre compro na promoção no site Natura, tá? Seguindo, ó, esse hidratante aqui foi o que eu usei, tá? Esse daqui também é um queridinho, ele hidrata a pele, absorve super rápido, a pele não fica melequenta, pegajosa, tá? Maravilhoso, esse daqui é o Amora Vermelha e Jaboticaba, Natura Todo Dia. Usei também esse aqui, ó, que é uma novidade aqui. Ainda tô testando, não vou falar muito sobre ele não, mas assim, hidratou ok, não achei que ficou também muito pegajoso na minha pele, não, mas eu vou experimentar. Essa semana agora deu uma boa refrescada aqui em Manaus, né, estamos no inverno amazônico aqui, que o que é o inverno amazônico? É dia de chuva, dia mais, temperaturas mais agradáveis, mas não é frio, tá? É apenas aqui, não tem aquele sol escaldante, que o suor fica descendo, sabe? É bem assim. Então, vou experimentar mais quando tiver em dias mais quentes, pra ver como que ele fica na minha pele, pra ver se eu posso usar assim como o Todo Dia ali de Natura, tá? O Amora Vermelha. Seguindo, o próximo usadinho é esse aqui, ó, opa, desculpem aí, Nativa, é, Kinoa, Nativa Spa, esse delicioso aqui que tava esquecidinho, como eu mencionei, né, estamos no inverno amazônico aqui, que é o tempo de chuva, o tempo mais, é, mais fresquinho, então eu aproveitei pra usar as minhas bombinhas, testar algumas coisas e foi um usadinho aqui, isso aqui é maravilhoso, quem sabe, quem acompanha o canal sabe que é um queridinho que eu comprei, eu fiquei, usei, usei, ele tá, ó, você olha assim e fala, ah, tá pouco usado, mas pra quem tem muito perfume na coleção, ele já tá bem usadinho, eu acho que eu tenho um outro ali que é mais antigo do que ele, ele não foi usado tanto quanto ele, mas enfim, maravilhoso aqui, se vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos lá, vou mostrar as bombinhas que eu usei, olha essa delícia aqui, ó, Classic Cabaret, Jean Paul Gaultier, estou preparando uma resenha maravilhosa sobre esse lindo aqui, tá? Perfume assim, bem, é, especiado, canela muito evidente, um perfume assim, de chegar chegando, um perfume que exótico, na minha opinião, e maravilhoso, tá? Mas eu vou falar mais pra vocês na resenha dele, é, vamos lá de bombinha, continuar com bombinhas, ah, Classic, eu vou falar dessa maravilha aqui, essa mini, esse minúsculo, essa miniatura aqui, que é o Classic Intense, da Jean Paul Gaultier também, essa minha versão é de 20ml, é, chegou recentemente, então, é novidade, quero testar, quero sentir o cheirinho, maravilhoso, aquela bombinha, assim, é um perfume assim, da linha, né, eu acho que eu falei no vídeo de 9 anos na coleção, acho que da linha, Jean Paul Gaultier, esse daqui é o, da linha dos Classic, né, claro, esse daqui é um dos mais fáceis de agradar, né, por ele ter essa pegada bem doce, eu acho que deve o perfume pra uma pegada assim, mais jovial, porque todos os Classic tem uma pegada assim, muito assabonetada, talcada, vintage, que a grande maioria aí não gosta, principalmente a turma mais jovem, esse daqui eu acho que é mais fácil de agradar, porque ele é o que foge um pouquinho mais, assim, ainda tem o DNA, sim, mas ele é mais doce, não é tão vintage, tão assabonetada assim, sabe? Vamos com as bombinhas, usei também esse delicioso aqui, que é o mais novo queridinho aqui da coleção, eu tô apaixonada e encantada com ele, e usei assim alguns dias, testando, experimentando pra fazer a resenha, usei também esse aqui, ó, que é o irmãozinho que chegou juntamente com ele, esse daqui é o La Vie é Belle Intense, e esse daqui é o La Vie é Belle Intensemente, tá? Duas novidades que chegaram aqui, tô testando, experimentando, pra fazer uma resenha, e até uma comparação entre esses dois aqui, tá? Esse daqui é o lançamento agora de 2020, esse daqui, se eu não me engano, é de 2015, tá? Mas pra mim é uma novidade, pra mim é lançamento também. Então, logo, logo vocês vão ver uma resenha detalhada, assim, sobre o que eu sinto, sobre a diferença que eu sinto um do outro, tá bom? Então, foi mais dois usadinhos aqui. Outros dois também que eu usei nessa intenção de resenha e de comparação, deixa eu pegar aqui pra vocês, pra não derrubar. Esse aqui, ó, que é o Scandle By Night da Jean Paul Gaultier, e esse daqui também que é o Scandle da Jean Paul Gaultier, tá? Eu testei os dois, fiz as minhas comparações de diferença de um pro outro, durabilidade, fixação, projeção, então, logo, logo vai ter vídeo aí pra vocês de resenha, de comparação, tá? Scandle By Night e Scandle Tradicional da Jean Paul Gaultier, e mais dois usadinhos aí. Colocar assim pra ficar mais bonitinho. Vamos lá. Olha, esse daqui também é novidade, também usei, Egeo Vanille Vibe. Um perfume bem gostinho, bem... Um perfume bem gostoso, bem docinho, bem gourmandzinho. Achei que ele fosse um perfume, assim, que ia incomodar, mas ele não é muito de... Não vou falar muito dele, não, mas eu vou dizer que ele não tem grande projeção, então é um perfume que eu vou conseguir usar facilmente aí, não diria no meu dia a dia, porque tem dias que realmente tá muito, muito quente, e acho bem difícil conseguir usar. Mas, como ele não projeta muito, pelo menos não na minha pele, acho que ele é fácil de usar por esse motivo, tá? Egeo Vanille Vibe. Também é um lançamento aí, esse da Al Boticário, tá? Coloca ele aqui atrás. Vamos lá. Olha aqui o que é que eu usei, glamour tradicional da Al Boticário. Quem viu o vídeo de novinhos, vou deixar bastante pra vocês, se você não assistiu, tá? Terminando esse, você vai lá ver as novidades que chegaram aqui no canal. Esse daqui foi um que chegou, um perfume clássico da... Na minha opinião, um clássico da Al Boticário, que eu não conhecia, não tinha nem testado na loja. Confesso pra vocês, chegou. Quando chegou, experimentei junto com o outro que chegou junto com ele, me deu uma dor de cabeça, eu falei, não acredito. Que eu não vou gostar desse perfume, que eu não vou me adaptar com ele. Mas assim, foi só uma primeira impressão, talvez foi a junção dos dois perfumes que eu usei, que me incomodou, porque eu já usei ele sozinho. E adianto pra vocês, assim, que gostei. Não tenho grandes coisas pra falar ainda sobre ele, porque o que eu testei mais com questão de observar pra fazer resenha foram os outros. Mas futuramente eu vou testar mais vezes também pra fazer a minha resenha aqui no canal, tá? Da minha opinião, do que eu sinto, de como funciona na minha pele, das ocasiões que eu acho que ele se encaixa perfeito, tá bom? Glamour tradicional da Al Boticário. O próximo usadinho foi esse aqui, ó. Ana Furtado, da Jequiti. Por que que eu usei esse aqui? Usei esse daqui porque eu mostrei também essa novidade que chegou aqui no canal, que é o Liz, da Al Boticário. E eu mostrei no vídeo de usadinhos e teve uma inscrita que me perguntou se eu tinha achado alguma similaridade entre esses dois, tá? Então, assim, usei justamente ele pra comparar com esse, porque como eu tô preparando uma resenha desse aqui, ó, que é um lançamento, acho que é o último lançamento da Al Boticário. O último lançamento, tá pra lançar agora o Florata, um novo Florata aí, o de parfum. Mas ainda não foi lançado, então o último lançamento foi esse. Liz. Então, eu vou preparar a minha resenha, o que que eu acho dele. Eu já ouvi falar que ele é um similar aí a muitos outros perfumes quais eu não conheço, mas aí esse daqui é o único que eu tenho que eu conheço, que é o que foi comparado. Então, eu vou fazer essa resenha e vou falar pra vocês minha opinião, o que eu achei de verdade, tá? Então, foi mais dois usadinhos aqui. Ai, mas por que você já não antecipa? Não, porque eu quero fazer um vídeo e falar minha opinião pra vocês, tá? Melhor. Continuando, usei também esse aqui, ó, com o Madame, da Paris Elysée. Esse daqui, pra quem sabe, pra quem conhece, é um contratipo muito fiel ao Coco Mademoiselle da Chanel, tá? E aí foi mais um usadinho, aquele perfume, assim, que combina, assim, facilmente com o clima aqui de Manaus, quente. E foi mais um usadinho aqui, tá? Maravilhoso. Ele só poderia fixar um pouquinho mais. Eu tenho até, tô devendo essa resenha de comparação dele com o Coco Mademoiselle, que foi pedido também. E eu vou fazer, tá? Eu vou fazer primeiro as novidades, os lançamentos. E aos poucos, eu vou colocando em dia tudo que foi pedido aí pelos inscritos, que eu tenho tudo anotado, tá bom? Próximo usadinho. Ih, o último já. Eita, tá vendo como não tem tanta coisa de usadinho? Não, não tem. Porque, como eu falei, eu repeti muito para testar e trazer a resenha aqui pra vocês, tá? Então, o último usadinho foi esse aqui, ó. A Auriem Turquesa, da Eudora. Esse perfume é magnífico. Eu aproveitei esse clima que tá aqui, chuvoso, e usei esse aqui. Mas que delícia, que perfume maravilhoso, sabe? Eu acho que foi um que tava na minha listinha de desejo. Já pelas resenhas que eu assisti, né? E aí me despertou curiosidade, experimentei a mostrinha e fiquei desejando ele. Chegou aqui através de uma inscrita linda, que já virou até amiga, que é a Dagmar. E ela me enviou, e parece assim que ela tava adivinhando que esse perfume tava na minha lista de desejo. Porém, ela não falou que tava vivendo esse. Ela mencionou dois perfumes só. E quando esse aqui chegou, foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz. Tô extremamente encantada com esse daqui. Já conheci, não foi blind, né? Tanto que tava na listinha de desejo. É um perfume magnífico também, maravilhoso. Assim, é um perfume bombástico. Não dá pra usar assim em dias ensolarados, não. Que eu acho que vai incomodar, sim. Como eu aproveitei o clima pra usar, caiu perfeito. Projeto maravilhoso, fixa bem, projeto ok. Mas também vai ficar pra uma resenha. Porque o vídeo de usados é vídeo de usados, né? Não é vídeo de resenha. Só a gente dá uns spoilers, assim, do que tá por vir. Mas aí a gente não pode também entregar os segredos. Senão vocês não vão querer assistir a resenha, não é mesmo? Então é esse. Todos esses aí foram os meus usados e testados. Dá uma confirmada se você é inscrito no canal. De repente você é inscrito. E automaticamente, por algum motivo, você foi desinscrito. Porque acontece muito isso. Clica no sininho e se inscreve de novo. Ativa o sininho pra você receber as notificações. Quando for lançado um vídeo aqui no canal, tá bom? E como eu falei, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta desse conteúdo, tá bom? Pra ajudar a nossa família a crescer. Obrigada por assistir o vídeo. Um beijo perfumado da Fabi pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, viu?